Olha só, gente, hoje é domingo, aí a gente vai fazer a limpeza agora aqui na obra. Vou mostrar pra vocês como que tá. Olha só. Minha esposa já desceu um bocado de coisa lá pra baixo, né? De troço que tem aqui em cima. Aí agora a gente vai limpar. Olha só. Aí depois eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui a obra, tá certo? Tá aguando aqui, ó, pra fazer menos poeiras. Dá um oi aí. Oi, pessoal. Retornando em serviço aqui depois do Covid. Antes, tava bacana adiantada a obra. Vamos fazer duas semanas doente. Quase, quase as três semanas de virar recuperação. Porque ela não se sentiu muito bem. Aí agora tá bastante atrasada a obra. Mas, ao pouco, vamos retornando pro normal. Como eu passei, como eu já disse, passei um bocado de dia sem trabalhar. O serviço particular, sem trabalhar fora. Atrasou tudo também. Aí agora, tem que pôr tudo em ordem, tudo o serviço controlar. Ontem mesmo, depois sábado, que é o dia que eu trabalho, que eu trabalho na obra daqui. Não fui trabalhar o dia todo, fui lá colocar uma caixa d'água de um cliente. E a gente não pode variar os clientes. A gente depende de cliente. Aí se o cliente tá precisando do serviço da agenda, a gente não pode deixar na mão. Porque aí arruma outra pessoa que faça. E talvez deixe de fazer até serviço com a gente. A gente não pode deixar pra estar serviço nenhum. Aí trabalhei das sete até uma da tarde. Parei nem pra almoçar, só parei de uma vez. Mas pra deixar a caixa dela lá em ordem. Deixei a caixa dela lá. Achei que vim pra cá lá, almocei. Não descansei minuto nenhum. E vim pra minha obra aqui. Trabalhei até nove da noite. Hoje, como é domingo. Não vou mentir, eu tô bastante cansado. Já vem com... Depois que eu me enredo pelo Covid, já vem com... Desde o outro domingo passado. Tô trabalhando até de domingo, sem descansar. Aí... Hoje, domingo, não foi nem que eu não quis trabalhar. Foi porque eu não aguentei. Tô todo dolorido, de enfado mesmo e cansado. Aí se a gente não parar um dia pra descansar, termina porque a gente não aguenta trabalhar a semana. E a semana é essencial pra gente trabalhar. Que é pra conseguir nossos objetivos, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado a vocês aí. Curta, compartilhe. Comentem o vídeo. Se inscrevam no canal. Pra ajudar a gente. É isso aí. Valeu, obrigado. Bom, gente. Então agora a gente vai limpar aqui. Eu vou botar pra gravar um pouquinho aqui. Pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Então, gente, terminamos aqui, né, de limpar aqui a obra. Aí, como já tá escuro, gente, eu vou deixar pra mostrar aqui pra vocês amanhã como que ficou, tá certo? Como que tá aqui a atualização da obra, tá certo, gente? Já tá uma boa parte coberta, gente, então amanhã eu mostro tudinho pra vocês, tá certo? Aí terminamos aqui, né, meu esposo já desceu o lixo, tá certo? Aí aproveito e eu também já trouxe uma estelha aqui, né? Então é isso, gente, amanhã eu mostro a obra aqui como tá pra vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, comigo tá tudo bem, graças a Deus, né? Então, gente, hoje é segunda-feira, né, e eu vim mostrar aqui pra vocês o trabalho aqui de sábado na obra, tá certo, gente? Então, gente, mostrei aí pra vocês ontem aqui um pouquinho a gente limpando aqui, né? Meu esposo conversou aí um pouquinho com vocês. A gente já terminou aqui, já tava escuro, gente. Aí, como não tem iluminação aqui em cima, né, não dá pra mostrar direito, tá certo, gente? A iluminação é muito pouca, tá bom? Então, deixei pra mostrar hoje aqui pra vocês. Então, vou mostrar aqui como que tá a obra, tá certo? Então, vamos lá, gente. Deixa aí o seu like, né? Se inscreva aí no canal, gente, se você ainda não for inscrito, tá certo? Convido você a se inscrever aqui, tá bom? E vim fazer parte aqui do nosso canal. Se inscreva aí, né, ativa aí o sininho pra receber todas as notificações, né? Deixa aí o seu comentário, né? E é isso, gente. Vamos lá pra mais um vídeo. Então, gente, olha só como está aqui, gente. Graças a Deus já tá uma boa parte coberta, né? Olha só, gente. Essa parte aqui, ó, pega a parte da escada, né? Tá vendo, ó? Olha só. Tá vendo? Já tá coberta aqui. Tá vendo? Aí, entrando aqui, ó, pro quarto do meu filho. Olha só. Já tá quase todo coberto. Porque, sabe, gente, ele trabalha só a parte da tarde aqui. Aí, trabalhou a parte da tarde, né? E aí, num pedacinho da noite. Entrou pela noite mesmo. Ele terminou aqui, acho que eram nove horas. Fiz até aqui, gente. Olha só. Fiz assim pra dar pra ver, né? Por causa do claro. Mas dá pra ver, ó. Tá vendo, ó? Graças a Deus, gente. Tá muito bom. Pra cá, ó. Aí, aqui, gente, ele já foi fazendo já capote, né? Na casa toda. Passando a massa toda no capote. Banheiro, ó. Tá sendo descoberto ainda. Tá vendo aqui? Essa parte toda coberta. Tá vendo, gente? Aqui desse quarto, ó. Até ali. Tá vendo, ó? Toda coberta essa parte. Graças a Deus, né, gente? Olha só. Aí, falta fazer aqui, né? Essa parte ali de cima, né, gente? E... Cobrir esse restante. E agora, mostrar aqui, né? A parte da limpeza, né, gente? Eu bem ansiosa pra mostrar logo aqui o telhado. Já tinha esquecido até da limpeza. Mas, olha só. A gente limpou tudo, né? Aí, deixou umas coisas dele ali. Tá vendo? A gente agulou tudo. Tá toda limpa a obra, gente. Essa ali é porque ele precisa. Então, deixou aqui. Olha só aqui como tá tudo limpa, gente. Aqui é uma estelha que ele já botou ontem, gente. Porque ele descendo o lixo, né? O guincho. Aproveitou e já trazia a estelha, né? Lá de baixo. No guincho. Então, gente. Hoje já é outro dia, né? E eu vim mostrar aqui pra vocês, gente. Como está aqui o andamento da obra. Tá certo, gente? Então, vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês, né? Já deixa aí o seu like, gente. Se inscreva aí no canal se você não for inscrito, né? Ativa o sininho pra receber todas as notificações. Comenta, né? Deixa aquele comentário bem legal. Tá certo, gente? Vou virar aqui a câmera e mostrar pra vocês como está, gente. Olha, gente. Aqui, né? Eu já havia mostrado essa parte. Aí, faltava cobrir aqui, ó. Olha só, gente. Tudo cobertinho. Esse quarto aqui é o do meu filho, né? Então, ele já está todo coberto. Tá vendo, ó? Aí, vou passar aqui pra o banheiro. Aqui é o corredor, ó. Desculpa esse barulho, gente. Porque é na rua, né? O pessoal trabalhando. Tá certo? Então, olha só aqui o banheiro, ó. Todo cobertinho, gente. Tá um pouco escuro. Tá um pouco escuro, né, gente? Porque não tem lâmpada ainda, né? Aqui, ó. Que é a parte do quarto da gente. Tá vendo, ó? Faltou telha. Mas, meu esposo já comprou, né? Tá pra chegar. Então, logo vai terminar de cobrir aqui. Tá certo, gente? E eu vou mostrar aqui pra vocês também, gente. Que ele já começou a botar os canduítes, né? Pra fazer a instalação elétrica, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, gente. Aqui já tem os canduítes. Aqui, essa parte aqui. É do quarto do meu filho. Então, olha só. Como está? Aí, vou mostrar aqui pra vocês as outras partes que já fez, tá certo? Olha só, gente. Entra por ali, ó. E aí, vai pro quarto do meu filho. Isso ali, aquilo ainda vai ajeitar isso ali, tá certo, gente? Aqui vai ser onde a gente vai acender a luz do corredor. Aí, passando pra cá, ó. Pra esse outro lado. Vai ser a daqui do quarto, né? Aí, gente. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui sobe. Aí, vai pra ali, né? Aí, dali vai pra o banheiro. Vou mostrar lá no banheiro agora. Vem pra cá. Tá vendo, ó? Aí, pegar ali. Tá vendo? Aí, desce pra cá. Tudo certinho. Mas, olha só. Tá vendo? Aqui no quarto da gente, olha só. Desce ali. Aí, vem por aqui, ó. Aí, depois eu explico direitinho pra vocês, gente. Como vai ser isso aqui, tá certo? Essa instalação. Agora, eu tô só mostrando aqui. Porque ela ainda não terminou. Tá bom, gente? De fazer isso aqui. Mas, depois eu vou mostrar pra vocês direitinho. Aí, eu explico direitinho. Tá bom, gente? Então, gente. Comecei aí mostrando pra vocês, né? Esse vídeo hoje. Fazendo aí um pouco a limpeza aqui. Que foi domingo que a gente fez, né? E aí, mostrei aqui a obra. Como tá. Só mostrei isso, gente. Porque essa semana só foi feito isso aqui. Tá bom, gente? Faltam aí algumas telhas, né? Acho que umas 200 telhas. Mais ou menos. Aí, ele já comprou, né? Essa telha. Tá pra chegar já. Então, gente. Eu acho que no próximo vídeo já vai tá tudo coberto aqui. Tá certo, gente? Graças a Deus, gente. É muito bom, né, gente? A gente trabalhar, né? E fazer as coisas da gente do jeitinho que a gente gosta, né, gente? Isso é muito bom, né? Muito satisfatório, né? E é isso, gente. Vou ficando por aqui, né? Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa aí aquele like bem especial pra ajudar aqui o canal, né? Se você ainda não for inscrito, gente, se está assistindo aqui esse vídeo, né? Já te convido a se inscrever aqui no canal. Ativar aí o sininho das notificações em todas, né? Pra receber todas as notificações sempre que eu postar um vídeo, gente. Deixe também seu comentário aí, tá certo, gente? Compartilhe também aí, tá bom? Pra que mais pessoas venham conhecer o nosso trabalho, né? E fazer parte aqui, né? Do nosso canal. Tá certo, gente? E é isso, gente. Vou ficando por aqui, né? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.